Aí uma faixa exclusiva hein, dedicado ao povo aí, a galera que pesa 20 quilos hein amigão, moiado Só os magrelo então aí, é o magrelo louco então É o magrelo louco o menino da comba hein É a galera que traz só a amostra amigão, você não falou que é só o magrelo tem que andar nela senão dá excesso de peso